Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas por que tudo tem de ser Desse jeito, meu sapo, por favor É que a questão até agora vai ficar legal Que vamos todo mundo mudar geral Geral Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas por que tudo tem de ser Desse jeito, meu sapo, por favor É que a questão até agora vai ficar legal Que vamos todo mundo mudar geral Geral E pintar o sol de azul E de vermelho o lular E deixar mais franco o céu E amarelo todo o mar Pra que escolher o que não tem cor E pintar o mundo só Com a cor do amor E pintar o sol de azul E de vermelho o lular E deixar mais franco o céu E amarelo todo o mar Pra que escolher o que não tem cor E pintar o mundo só Com a cor do amor Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas por que tudo tem de ser Desse jeito, meu sapo, por favor Deixa aqui seu Que agora vai ficar legal Que vamos todo mundo mudar geral Geral E pintar o sol de azul E de vermelho o lular E deixar mais franco o céu E amarelo todo o mar Pra que escolher o que não tem cor E pintar o mundo só Com a cor do amor E pintar o sol de azul E de vermelho o lular Deixar mais franco o céu E amarelo todo o mar Pra que escolher o que não tem cor E pintar o mundo só Com a cor do amor E amarelo todo o som E amarelo todo o nome E amarelo todo o mar E amarelo todo o instruments E amarelo todo o sumergito